Ok, vamos ver então aqui outra coisa interessante, está aqui, deixa eu ver aqui, está dando para ver aí? Tá. Bom, vou ler aqui e eu gostaria de ouvir a sua opinião, diz assim, deixa eu colocar aqui mais para cima. Eu não frequentei uma tarica nos Estados Unidos nos anos 80 na cidade de Bloomington, Indiana, na qual os discípulos do sheik durante um ritual vestiam apenas uma sunga e o sheik, um idoso, era o único participante com pênis descoberto. A tarica era frequentada por mulheres e menores que vestiam saris e kimonos. O sheik foi processado nos anos 80 por molestar crianças e um dos discípulos brasileiros é astrólogo, trabalha no Diário do Comércio e atualmente mora em um cortiço na cidade de Colonial Heights, com quatro esposas cercado de Olavetes. Eu não fui processado por apropriação indébita por roubar a filha do jornalista Alberto Dines, que é judeu. A filha do Alberto Dines é tradutora e frequentou um curso do Olavo de Carvalho em São Paulo nos anos 80. Ela foi roubada ao entregar dólares em espécie para o guru para uma viagem que o grupo faria aos Estados Unidos. Para Bloomington, Indiana. Isso. Você conhece essa... Sim, eu estava lá em todo esse período aí, eu estava lá, né? Nessa primeira viagem para Bloomington, Indiana. Eu já morava lá com ele na comunidade da Bela Vista. Este caso da Liana, eu estava presencialmente lá. Na época do processo, eu já não estava mais. Sinto muito por ela ter sido enganada e usada. Sempre gostei muito da pessoa da Liana. Sempre tive um carinho muito grande por ela. Infelizmente, ela foi usada e enganada. Acabou perdendo o processo. Não que o Odalisco tenha ganho o processo. Ele não ganhou. Ele foi absolvido em dúbio para o réu. Ou seja, a justiça brasileira, na dúvida, na questão do processo crime, quando não se prova realmente que o réu tem culpa, a justiça vai em prol do réu. Então, ele foi absolvido em dúbio para o réu. Agora, você lembra o nome desse sheik idoso, que era o único que andava com o badalo de fora? Então, por um acaso, Shon? Não sei, porque aqui a pessoa que fez o relato... Shon. Shon, né? Não sei, mas não sei.